Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Não esqueçam de avaliar o vídeo e também se inscrevam no canal se ainda não estão inscritos. A polícia legislativa encerrou a perícia nas câmeras do prédio onde a deputada Joyce Hasselman mora. Durante mais de quatro horas, peritos estiveram no local buscando indícios, provas que pudessem chegar à autoria do atentado que Joyce afirma ter sido vítima. As imagens das câmeras de segurança confirmam que ninguém estranho invadiu o prédio. A parlamentar Joyce Hasselman não saiu do apartamento entre os dias 15 de julho, na última quinta-feira, e dia 20 de julho, terça-feira. Joyce se alega ter acordado na manhã do domingo, retrasado em casa, muito ferida, e a suspeita é de que ela tenha sido vítima de um atentado, pois já estaria sendo ameaçada. O local onde a deputada reside, em Brasília, é considerado bastante seguro, possui diversas câmeras de segurança e também seguranças armados, além de rondas que são feitas por uma viatura constantemente na região. A polícia, por enquanto, não descartou a participação do marido de Joyce nessa agressão ou atentado contra a deputada. A polícia legislativa não descartou que o marido de Joyce Hasselman, o neurocirurgião Daniel França, tenha agredido a deputada. Não há nenhum elemento que aponte a culpa do médico, tampouco nada que claramente diga ser impossível essa tese. Joyce e Daniel negam sempre muito essa hipótese de agressão, de violência doméstica, de relacionamento abusivo. Segundo Joyce, ela, por diversas vezes, chegou a vir a público e, inclusive, ressaltou que ela jamais seria o tipo de mulher que vive um relacionamento assim e ainda defende o marido agressor. Ela disse que, diante de qualquer tipo de violência que tivesse acontecido por parte do marido, ela seria a primeira interessada em ver ele preso e também, com certeza, iria denunciá-lo. A Joyce, inclusive, diz que vai processar as pessoas que estão acusando o marido dela indevidamente de ter agredido a deputada. A perícia realizada no apartamento da parlamentar constatou que seria possível o marido ouvir os gritos da esposa durante uma suposta agressão, mesmo estando em um outro quarto, já que o casal também disse que eles dormem separados porque Daniel ronca muito e, segundo a Joyce, isso atrapalha o descanso dela durante as noites, já que ela tem um sono muito leve. A Joyce disse que o marido não acordou durante essa possível agressão porque ela acredita ter sido dopada antes da agressão e também pelo fato do marido ter um sono muito pesado e fazer barulhos à noite roncando. Então, ele não teria percebido nenhuma movimentação estranha durante aquela noite em que o atentado pode ter acontecido ou essa agressão. Por enquanto, nenhuma hipótese que já foi levantada é descartada pela polícia. Tudo está sendo devidamente investigado. A polícia considera estranho o fato de Joyce e seu esposo terem demorado demais para registrar a ocorrência sobre o que aconteceu. Janaína Pascoal, uma deputada também do PSL, o mesmo partido de Joyce, acredita que o ideal seria o marido passar por perícia. Segundo Janaína, na opinião dela, isso seria muito importante para elucidar o caso. Esse foi mais um vídeo aqui para o canal Thriller TV. Não esqueçam de avaliar o vídeo, compartilhem se puderem, deixem aqui abaixo um comentário com a sua opinião e se inscrevam no canal se ainda não estão inscritos para ficar sempre por dentro dos vídeos e das atualizações que eu compartilho aqui diariamente em relação a esse caso e também em relação a outros casos que acontecem. Tchau, tchau e até a próxima!